Salgueiro é o caldeirão, salgueiro é o caldeirão É lá em CD, arrebenta a cabeça, é lá em CD, arrebenta a cabeça, é lá em CD, vai Vou te dar-lhe um papo, mano, já confirmei Quem gosta de baile e funk levanta a mão e faz o Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quem gosta de morar em Guarapari levanta a mão pro alto e faz assim Guarapa é o caldeirão, Guarapa Guarapa é o caldeirão, onde a arominha é boa e desce até o chão Guarapa é o caldeirão, Guarapa é o caldeirão Pop music é o caldeirão, pop music é o caldeirão, pop music é o caldeirão Vou te dar-lhe um papo, resto Mano, eu já confirmei Quem ama barifunk Levanta a mão e faz o 2, 2, 2, 2, 2, 1 Olha aí, gatinha Vê se tu me escuta Dá o grito no baile Quem tem amiga chifruda Mas se tu tem uma amiga chifruda, meu mano eu não me iludo Dá um grito no baile, quem tem amigo chifrudo Olha aí gatinha, olha aí gatinha, vê se não se assanha Dá um grito no baile, quem tem amiga piranha As piróias de amar, vai, vai Foi da palia, da palia, da palia, da calcinha, da palia Foi da palia, isso que é Da palia, da palia, da palia, da calcinha, da palia